Ah então você é piloto já vai tomar fuga esse aí já vai tomar fuga E aí dois quer que quer que eu dei fuga neles rapaziada fuguinha fuguinha de cria essa fuga aqui ó Quem é que é a fuguinha de cria vai tomar aquela fuguinha de cria já era papito